O Código de Trânsito Brasileiro diz que o motorista deve estar atento durante todo o tempo em que estiver conduzindo um veículo, tendo os cuidados necessários para manter a sua segurança e a de todos. O uso do celular ao dirigir não é previsto como crime de trânsito, mas é classificado como infração administrativa gravíssima, que prevê a pena de multa no valor de R$ 293,47. Além disso, essa infração soma sete pontos no registro da Carteira Nacional de Habilitação do Motorista. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, cerca de 675 brasileiros se arriscam todos os dias a utilizar o aparelho enquanto dirigem. Ou seja, a cada uma hora, 28 condutores são pegos em flagrante, negligenciando a atenção ao volante. E mesmo que o veículo esteja parado durante o sinal vermelho, o motorista é proibido por lei de utilizar o telefone celular. O projeto de lei apresentado pela senadora Maria do Carmo Alves, do PP de Sergipe, pretende dobrar o valor da multa por uso do celular ao volante. Ela acredita que isso vai gerar melhoras significativas para o trânsito brasileiro. O uso do celular já é a terceira causa de morte no trânsito. Acredito que o agravamento da pena tende a diminuir o uso do celular ao volante e, consequentemente, de acidente nas ruas e estradas brasileiras. Os riscos de se envolver em sinistros de trânsito aumentam em até 400% quando o motorista manuseia mensagens de texto e sobem mais 23 vezes quando as mensagens são digitadas. O Departamento Nacional de Trânsito alerta que essa infração é muito perigosa e é uma das mais cometidas hoje em dia. É a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e da embriaguez ao volante. e é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Ocado em se meantime o valorista contrário também tem muito perigoso evidência de Maeve. Obrigado.